A polícia em Medina, cidade do Nordeste Mineiro, descobriu um plano de um grupo para atacar rivais, olha só, e evitar a ação criminosa, prendendo um homem e apreendendo dois adolescentes que estavam juntos, né? Quem vai contar mais esse caso para a gente? Fantoni, me ajuda a contar essa história lá do Nordeste Mineiro, Fantoni. Então, Nicolás, nós vamos lembrar que desde o início do ano, a equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil, as equipes da Polícia Civil Militar, têm unido forças para combater o tráfico de drogas e evitar situações até mesmo de homicídio na cidade de Medina. E ontem não foi diferente. A equipe comandada pelo delegado Danilo recebeu a informação de que, em um determinado ponto, um homem e adolescentes estavam em uma residência e tramavam atacar um grupo rival. As equipes, novamente, as equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, se uniram, foram até o local, cercaram, conseguiram prender o cidadão, o adulto, recolheram o adolescente e, com eles, também, celulares, uma quantia de dinheiro e outros objetos, munições, além de duas armas, uma pistola, um revólver, munições, celulares, e todo esse material foi levado para a delegacia, juntamente com os suspeitos, para serem investigados, para cruzar as informações e confirmar a denúncia. Aí, Nicomédi, a importância da participação da informação, que quando chega a polícia, rapidamente, a ação é montada. E aí, o que não se pode calcular, quantas ações, Nicomédi, de crime foram evitadas com o recolhimento dessas pessoas à delegacia. A polícia está vigilante o tempo todo na cidade de Medina, Nicomédi, para evitar a instabilidade social ou ameaça à sociedade, Nicomédi. É, o Aé, colocar a ordem Medina aí, né, Fantônio? Ordem Medina, paz para a nossa querida Medina. É.